Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e vamos desvendar mais um Shrine. Confira após a vinheta. Pessoal, então vamos lá, estamos chegando ali no Shrine. Vamos só pegar uma altura melhor aqui, pra gente ir pra lá mais diretão. Vamos ver qual é o nome dele. Nossa, Tsutsu-un Shrine. Olha só moçada, antes de entrar ali eu vou mostrar aqui bem a localização dele, tá? Vamos lá. Ele tá aqui nessa região. Então, Tsutsu-un Shrine. Bora entrar. The Stakes Guide You. Beleza. Então, olha só, aqui a gente tem um dispositivo, né, que vai andando e subindo. A gente já sabe aí ao decorrer do jogo que essas... Essas... parece uma bala, né? Isso aqui eles... eles... eles entram aqui, ó. Então, é isso que nós vamos usar de elevador. A gente já viu que tem um baúzinho ali do lado, né? Aqui, ó. Já vamos pegar esse baú, até então tá bem tranquilo, né? Vai ter nesse baú. Flecha. Beleza. Mas pegamos o baúzinho do Shrine. E agora a gente vai ter que resolver essa questão aqui, ó. Então, ó, moçada. Tempo que resolver aqui, a gente tem que segurar a esfera, né? Pra fazer. Ela cair ali pra ativar o dispositivo pra abrir a porta. Então, beleza. O que nós temos aqui, ó. Além de nós estamos muito baixo aqui, né? Vamos subir um pouco. Subir aqui, ó. Já fica melhor. Então, vamos fazer uma barreirinha aqui. Vamos ver. Fica, vamos ver. Tá passando ainda. Pera. Vamos pra cá. Isso, tá caindo ali. Beleza. Vamos pegar esse aqui. Vixe, ficou bem torto. Vamos organizar isso aqui. Tem que cair aqui. Tem que cair aqui. Vamos ver. Ué. Nossa, ela já caiu ali. Beleza. Era isso que a gente precisava. Tá bom. Mas eu ia fazer aqui, pessoal. Um suportezinho, né? Pra ela cair ali. Peraí, ó. É. Não ia ser tão assim, mas a gente ia organizar pra cair ali. Beleza. Agora a gente tem que fazer ela chegar ali no local. Pra ativar. Eu acho que isso aqui é mais simples, ó. A gente consegue fazer isso aqui. E empurrar a bolinha. Não consegue? Assim, ó. Vamos ver agora. Agora vai. Beleza. Encaixou. E abriu ali. Shrine resolvido. Só pegar um gaizinho aqui, né? Não precisava nem disso tudo, mas... Chegamos, moçada. Bom, balzinho. Mais a resolução pra gente pegar o nosso orb. Se inscreva no canal e dê o seu like. Lembrando que de segunda a sábado os vídeos novos no canal. E o Zelda, pessoal, a gente tá focando em Shrine mesmo. Aqui nos episódios. Um abraço. E até mais.